Música Em discurso durante a sessão plenária de terça-feira, dia 5 de outubro, a deputada Ada de Luca parabenizou o aniversário da Constituição Federal A parlamentar reconheceu em sua fala imperfeições no texto da Carta Magna, mas ressaltou a defesa da democracia e elogiou os membros da Assembleia Constituinte de 1987 Desejo assim que a gente continue sempre respeitando a Constituição, respeitando automaticamente a democracia E respeitando todos os parlamentares e senadores que dela participaram, que hoje já não estão mais nem aqui Um deles é o meu falecido marido, que foi Constituinte, vários não estão mais aqui Mas deixaram um legado, deixaram uma Constituição, que no qual tem alguns erros, eu reconheço Talvez pela época, pela precipitação, pela pressa, algumas coisas passaram Mas sempre há tempo para consertarmos Então eu não poderia deixar desses 33 anos passar em branco de uma coisa que eu participei ativamente Militante pela direta já na época da ditadura, Ada de Luca foi casada com Valmor de Luca Constituinte de 88 e deputado federal por Santa Catarina em quatro mandatos E aí E aí E aí